Oi, meu nome é Margarete Borges e não aprendendo em minutos de hoje nós vamos falar sobre os leucócitos. Na aula anterior nós vimos sobre a formação do sangue, como ele é constituído de plasma, que é a parte líquida, os glóbulos vermelhos que são chamados de hemácias ou elitrócitos, que transportam oxigênio para os órgãos e tecidos e após o metabolismo celular, ele transporta o gás carbônico de volta para o pulmão, para ser novamente trocado pelo oxigênio. E o tempo de vida de uma hemácia é de 120 dias. Eu não falei na aula anterior, só que as hemácias são destruídas em um órgão chamado de baço. O baço faz a destruição das hemácias, só que os restos mortais das hemácias são utilizados para a produção de novas hemácias. E nós vimos também sobre os leucócitos, que são as células brancas. Os leucócitos, eles fazem parte ali da defesa do organismo. Ou seja, quando há presença de um corpo estranho no nosso organismo, seja um parasita, seja uma bactéria, seja um vírus, são os leucócitos que vão defender o nosso organismo desses agentes estranhos. E na aula de hoje nós vamos falar mais profundamente sobre os leucócitos. Os leucócitos, como nós já vimos, são os glóbulos brancos, que fazem parte ali do sistema sanguíneo. Só que nessa aula de hoje nós vamos ver que algumas células, que são os linfócitos, um tipo de leucócitos, eles vão agir no sistema linfático, que vai ser tema da próxima aula. Bom, os leucócitos, eles têm uma função muito importante, que é a diapedese. A diapedese é a capacidade que essas células têm de sair da corrente sanguínea e atuar nos tecidos, diferente das hemácias, ou seja, dos glóbulos vermelhos, que elas ficam apenas ali no sistema sanguíneo, nos vasos sanguíneos. Elas não têm essa capacidade de sair dos vasos sanguíneos, né? Que elas vão ficar transportando gases somente ali nesse sistema fechado, que é o sistema vascular sanguíneo, né? Seja levando oxigênio ou trazendo o gás carbônico. Bom, os leucócitos, eles são divididos em granulócitos e agranulócitos. Ou seja, nos granulócitos, há presença de grânulos no citoplasma. Já os agranulócitos não possuem grânulos. Uma outra divisão dos leucócitos é a atividade de fagocitose ou da produção de anticorpos. Eu vou explicar mais detalhadamente, mais à frente. Bom, são três tipos de granulócitos. Nós temos os neutróforos. Os neutróforos representam, em média, 70% do número de leucócitos. Porque, assim, os leucócitos, eles são em menor quantidade no sangue em relação às hemácias, ou aos glóbulos vermelhos, que são em maior quantidade. E, dentre os leucócitos, o que sai em maior quantidade são os neutróforos. Inclusive, gente, os neutróforos são as principais células de defesa do nosso organismo. A atividade do neutróforo é a fagocitose. Ou seja, fago significa destruição, comer, digerir. Já cito significa célula. Ou seja, a capacidade de destruição, né, de digerir um corpo estranho. Os neutróforos, eles têm uma capacidade de mobilidade muito grande. Então, eles saem da corrente sanguínea com muita facilidade. O organismo, os neutróforos, eles vão sair da corrente sanguínea com muita rapidez e agir na luta contra esse corpo estranho. Aquele pus que fica ali numa ferida, né, em um corte, é o resultado da morte ali dos neutróforos, né? Eles vão agir em combate ao organismo, só que ele acaba morrendo. Porque, como nós vimos nas aulas anteriores, os leucócitos, eles têm uma vida muito curta, né? Em média, ali, uma semana. Os eusinófilos também são chamados de acidófilos. Eles representam, ali, uma média entre 2 a 4%, né, do número de leucócitos. A ação deles também é a fagocitose. Só que eles não têm a mobilidade, né, tão rápida quanto os neutrófilos. E eles não são tão ágeis como os neutrófilos. E eles vão agir em corpos estranhos maiores. Por exemplo, um verme, um parasita. E um outro tipo de leucócitos, do tipo granulócitos, são os basófilos. Os basófilos, a porcentagem deles também é bem pequenininha, né, em relação às células brancas. E eles chegam a ser até menos de 1%. Então, é bem pouquinho mesmo a taxa dele no sangue. Os basófilos, eles agem no sistema de coagulação do sangue também, juntamente com as plaquetas. Através da substância chamada heparina, que ela funciona ali como um anticoagulante. Os basófilos também, eles vão produzir a estamina. A estamina, ela vai agir no processo inflamatório. Ela vai ajudar ali a ação de anticorpos e de neutrófilos. Por isso, geralmente, quando você tem uma lesão, a área lesionada, ela vai inchar, né, vai criar um edema. Geralmente, quando cria ali um edema, um inchaço, esse acúmulo de líquido vai comprimir nervos. Por isso, uma doer, existe ali um inchaço, né, um edema. E geralmente, essa área, ela fica ali vermelha, justo pela presença da estamina. E também nós temos leucócitos do tipo agranulócitos, que são os linfócitos e os monócitos. Temos três tipos de linfócitos. Nós temos o linfócito do tipo T, o linfócito do tipo B e o linfócito do tipo NK. O linfócito do tipo T, ele é produzido na medula óssea e ele é amadurecido no timo. O timo é um órgão que fica entre o coração e o externo, o osso externo. Ele fica ali entre os dois, né. Quando a pessoa nasce, esse órgão, ele é bem grande. À medida que os anos vai passando, ele vai diminuindo. Essa é a função do timo, que é um órgão linfóide, né, que é de amadurecer os linfócitos do tipo T. E é justamente por isso que ele recebe esse nome, né, que timo se escreve com T. Nós temos também os linfócitos do tipo B. Os linfócitos do tipo B, eles são produzidos na medula óssea e também amadurecidos na medula óssea. Os linfócitos do tipo B, eles vão produzir os anticorpos, né. E também nós temos os linfócitos do tipo NK. NK significa matadoras naturais. Então, é o sistema autoimune propriamente dito, é os linfócitos NK. O aumento de células blanco, ou seja, o aumento de leucócitos, é chamado de leucocitose. Ou seja, quando há um aumento de células fora do normal. E quando há uma diminuição do número de leucócitos, ou seja, essa diminuição, ela passa do padrão de normalidade, ela é chamada de leucopenia. Lembrando que a leucopenia, ela é mais grave do que a leucocitose, né. Na leucopenia, o indivíduo, ele fica mais propenso a adquirir várias doenças e também de não ter resistência contra essas doenças. Vou tentar explicar com mais detalhes nesse quadro. Aqui nós temos um vaso sanguíneo e circulando aqui pelo plasma, que é a parte líquida ali do sangue, nós vamos ter as hemácias, que transportam oxigênio para os tecidos e trazem de volta o gás carbônico lá para os pulmões para ser trocado pelo oxigênio novamente. E em menor número, nós vamos ter os leucócitos, que são as células brancas. Por exemplo, aqui está passando os leucócitos, né. E como eu falei, os leucócitos têm os vários tipos, inclusive os neutrófilos. E nós vimos, né, que os leucócitos, as células brancas, elas têm a capacidade de fazer uma função importante, que é a diapedese. Na diapedese, as células brancas, elas conseguem atravessar a parede dos vasos e ir até onde está havendo ali a invasão de um corpo estranho, né, em um tecido próximo. Por exemplo, aqui eu dei o exemplo de um músculo, né, tem um corpo estranho aqui do mal, que quer destruir aqui um tecido, né, Então, os neutrófilos vêm e eles vão agir aqui contra esse corpo estranho. Como nós vimos, os neutrófilos, ele tem a função de fagocitose, né. O corpo estranho está aqui, que é esse que quer destruir o tecido muscular. Aí, os neutrófilos, eles saem da corrente sanguínea e eles têm a capacidade de fagocitose, que é de englobar, né, a membrana plasmática dele. Sofre uma alteração e ele, com os neutrófilos, né, vai englobar aqui a partícula estranha. E esse corpo estranho, ele vai sofrer um processo de digestão celular pelos neutrófilos. E nós vimos que os linfócitos do tipo B, eles produzem anticorpos. Eles também são chamados de plasmócitos. Então, aqui nós temos, né, um linfócito do tipo B, que é o tipo de leucócito. E ele vai produzir aqui anticorpos que vai agir aqui em um corpo estranho. Esses anticorpos, eles vão agir de duas formas. Ou eles vão tentar romper a membrana plasmática aqui, né, do corpo estranho e tentar destruí-lo. Ou ele vai comunicar os leucócitos que fazem fagocitose pra ir lá, né, e destruir, capturar e destruir esse corpo estranho. Então, né, os anticorpos, eles vão agir dessas duas formas. Ou neutralizando, né, o corpo estranho. Ou avisando para que os leucócitos que fazem fagocitose, ir lá e destruir esse corpo estranho. Então, como nós vimos, o anticorpo, ele age de forma específica em um antígeno específico. Por exemplo, se o seu corpo foi atacado por um vírus, os linfócitos do tipo B vão produzir anticorpos que sejam capazes de destruir aquele vírus. Se o seu corpo estranho, se o corpo estranho for uma bactéria, os linfócitos do tipo B vão produzir um anticorpo específico para atacar aquela bactéria. Então, ele age de forma específica em um antígeno específico. O corpo estranho, tá, ele é chamado de antígeno. Seja uma bactéria, seja um vírus, seja um parasita, seja uma substância tóxica. Importante também falar que os linfócitos B, eles têm uma capacidade de memória, né, que são as células de memória do nosso organismo. Ou seja, quando você adoeceu por um vírus, por exemplo, aí passa-lhe-se vários anos. Quando esse vírus atacar o seu organismo novamente, as células de memória, elas têm essa capacidade, ó, esse vírus já causou uma doença, uma infecção. Então, eles conseguem combater esse vírus novamente com uma agilidade maior, por causa, né, da sua capacidade de memória. Essa capacidade, né, que o anticorpo, ele tem de reconhecer o antígeno e agir nesse antígeno, a capacidade, ela é chamada de agrotinaçado. E um tipo de leucócitos que eu não comentei, são do tipo monócitos. Eles representam ali de 3 a 8% ali dos leucócitos, né. E ele tem uma capacidade de agrotinaçado, né, de digestão, de destruição, de destruição do corpo estranho através, né, do processo digestório. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Obrigada e até a próxima aula.